Até onde faz sentido abrir mão com tanta frenese de sair com os amigos, de deixar de fazer as coisas que a gente gosta, porque a gente sabe que o foco no trabalho vai ser melhor retornado. E sacrifícios têm que ser feitos, sim. Nós vamos perder alguns fins de semana, vamos perder alguns feriados, só que isso vale para você conquistar alguns objetivos. Eu acho que o sacrifício é válido... Agora deixa eu fazer uma pergunta, acho que com viés até pessoal, em relação à forma como você encara trabalho e vida no geral. Durante esses dois anos que eu tenho começado a trabalhar com internet, de fato assumi o compromisso de produzir conteúdo com regularidade, consistência, de prospectar conhecimento para entregar de volta para a audiência, porque eu sabia que aquilo era o caminho que ia levar para a minha vida e que ia também criar o meu sustento. Eu comecei a me perguntar, depois que a carroça começou a andar sozinha, até onde faz sentido abrir mão com tanta frenese de sair com os amigos, de deixar de fazer as coisas que a gente gosta, porque a gente sabe que o foco no trabalho vai ser melhor retornado, o nosso tempo investido ali vai ser melhor retornado, financeiramente. E também com momentos como esse que a gente está vivendo agora, onde a gente pode ter uma conversa por causa da exposição que o YouTube gerou. Até que momento faz sentido ficar com essa frenese de trabalho até versus o momento em que você fala, quer saber, agora não vou mais me preocupar em ficar com essa loucura de trabalhar 16 horas por dia, não vou ficar com essa loucura de abdicar de sair com os meus amigos para começar a aproveitar um pouco mais aqui os meus arredores. Bruno, acho que o segredo é ter planos bem definidos. Você tem 23 anos, exatamente metade da minha idade. Eu acho que tem um momento da vida que nós temos que pagar um certo pedágio. Nós temos que acelerar algumas coisas para provar o nosso valor, provar que nós temos conhecimento, provar que nós somos capazes. E sacrifícios têm que ser feitos sim. Nós vamos perder alguns fins de semana, vamos perder alguns feriados, só que isso vale para você conquistar alguns objetivos. Eu acho que o sacrifício é válido quando ele faz parte de uma gincana, em que a recompensa está ali na frente. Quando esse sacrifício vai gradualmente se transformando em sofrimento, você se torna um workaholic, você se torna um cara muito competente no que você faz, ganhando muito dinheiro, mas que não vai ter amores ao seu redor, não vai ter mais o carinho da família, não vai ser admirado pelos amigos e o seu corpo vai começar a te abandonar. E tem algum momento em que você percebe que isso está acontecendo? Porque com essa definição parece que fica muito claro quando você é um workaholic de face a dessas pessoas. Mas vivendo na prática parece que não é tão preto no branco assim. Não, não, não é. Porque quando o negócio está dando certo, quando o dinheiro está entrando, a gente tende a ser nutrido por esse sentimento de prosperidade, de que nós somos muito capazes e que vamos chegar cada vez mais longe. E as recompensas são interessantes. Uma vida cada vez mais confortável. Só que acho que nós temos que ter alguns sinais. Por exemplo, eu vou trabalhar seis dias por semana durante três meses e vou parar e fazer um balanço. O que tem que ter no final desses três meses? Tem que ter um período de férias. Você não pode tentar avaliar com um avião voando se o voo está seguro ou não. Você tem que ter uma parada. Eu incluí na minha vida algumas paradas não tão planejadas, mas que me ajudaram muito bem, que foram muito importantes para determinar os rumos mais saudáveis da minha carreira. Eu, num dado momento, até 2003, eu era um professor de pós-graduação, muito reconhecido, premiado, era sempre o homenageado das turmas que eu dava aula. Só que isso estava me fazendo ter cada vez mais convites de aula, cada vez trabalhar mais. Eu entrava às sete da manhã, saia às onze da noite, estava comentando com o meu caseiro, esses dias passando em São Paulo. Aqui é o mercado que eu fazia. Era 24 horas por dia. Eu não conseguia fazer em outro horário, porque eu trabalhava até às onze e acordava às sete. E aquilo estava me judiando muito. Eu sentia já dor nas costas com 30 anos. Eu sentia perdendo a voz com 30 anos. E um convite de um amigo para montar um negócio fora do Brasil não se mostrava tão viável, mas ele assumiu um papel de sabático na minha vida. Eu fui montar um negócio no Canadá, um negócio duvidoso, era uma importadora. Eu vi que ele não estava preparado, eu falei, eu preciso dessa parada. E essa parada no Canadá me fez entender que, puxa, eu estava trabalhando demais, meu relacionamento melhorou muito nesse tempo no Canadá, meu relacionamento quadriano. Até então, a gente imaginava que a Adriana meio que dava um suporte na minha carreira, a gente entendeu que era melhor ela não trabalhar diretamente comigo, senão eu envolveria ela nesse negócio de prosperidade, de querer cada vez mais. E aí, dali para frente, a Adriana passou a ser meio que o fiel da balança. Tipo, eu estou trabalhando muito. Quando ela fala, pô, e eu? E o nosso fim de semana? Você sabe que tem alguma coisa errada. E as nossas férias, que tem alguma coisa errada. Então, eu passei a me forçar com antecedência a ter férias duas vezes por ano, por exemplo. Entrei numa loja que escreveu um livro por ano. Olha que interessante isso. Você passou a se forçar a ter férias. Quer dizer que você não dependia disso. Você poderia manter o ritmo que você estava. Só que, por causa de inputs de outras pessoas e porque você viu o que estava acontecendo com o seu próprio corpo, você viu que não. Eu preciso fazer isso daqui. Se eu quiser que no longo prazo, eu tenha uma qualidade de vida melhor. Exato. Aí eu comecei a agendar com antecedência. Daqui a seis meses, eu sei que vou estar em férias em tal lugar. Eu vou para a Bahia. Daqui a mais seis meses, eu vou para os Estados Unidos. Então, como eu tinha férias já definidas, eu já não marcava aulas. Então, esse lance de priorizar a minha agenda pessoal em detrimento do trabalho me fez ter uma rotina mais disciplinada. Hoje, com filhos, se você me chamar para um trabalho, vamos fazer um evento, vamos fazer um papo ao vivo, não importa o que seja, eu vou olhar se não há conflito na agenda com meus filhos, se não há uma atividade escolar, se não há um jogo de handball dos meus filhos que jogam. E não havendo conflito com a agenda familiar, eu vou topar, vamos fazer, sempre priorizando a agenda familiar. Já são mais de 20 anos construindo, feito todos os meus sacrifícios, e nesse momento, a agenda familiar é prioridade. E eu acho que meu público acaba percebendo isso. Eles acabam valorizando esse lance do equilíbrio, de não é, pô, eu não consigo, eu poderia fazer um vídeo por dia nos meus canais, eu poderia estar criando muito mais conteúdo, mas eu tenho um histórico muito interessante, e acho que o público valoriza também esse lance do equilíbrio. Lógico, lógico, com certeza. Você poderia, inclusive, estar gerando muito mais dinheiro até, se você estivesse assumindo outro ritmo de trabalho. E eu traço um paralelo com uma conversa que eu tive com o Guilherme Benchimol, o fundador da XP, onde ele falou uma coisa muito interessante, que casa bastante com o que você acabou de falar. Eu pedi para ele dar uma mensagem final em uma live que a gente fez, e ele falou assim, Brenão, se eu tivesse uma mensagem final para dar, de fato, para essas pessoas que estão assistindo a gente, a coisa mais importante que eu diria é, aproveita o processo. Isso bugou a minha mente completamente na hora, completamente, porque o Guilherme Benchimol, ele é a representação de um atleta no mundo dos negócios. O que é um atleta? É uma pessoa que precisa abrir mão de comer um hambúrguer no final de semana, ele tem que treinar muito mais do que três horas por dia, é uma pessoa que tem que, de fato, assumir uma postura e uma mentalidade inabalável de rotina e disciplina para ele conseguir alcançar aquele objetivo final dele lá que ele quer. Ou seja, isso não é equilibrado, muito pelo contrário, isso é desequilibrado. Mas a única forma de um atleta ganhar uma Olimpíada é se ele for desequilibrado. E o Benchimol, um dos 20 maiores bilionários do Brasil, ele falou, não, eu sou bilionário agora, mas hoje eu vejo que talvez eu deveria ter aproveitado mais o processo. Sendo que se ele tivesse aproveitado mais o processo, ele não ia ter assumido a postura que ia levar ele ao ponto dele, de fato, chegar e ser bilionário. Olha que curioso, né? É fantástico. Eu, olhando no retrospecto da minha vida, se tivesse que mudar alguma coisa, eu sei que eu cometi muitos erros. Poderia dizer que a ida ao Canadá foi um erro, interrompi uma carreira de professor universitário. Não, mas um erro porque o negócio não deu certo, mas a experiência no Canadá, ou o processo, como diria o Benchimol, foi muito bom. Eu aprendi, mergulhei numa cultura, montei um projeto empreendedor, negociei com sócios, me arrisquei em situações que eu não conhecia muito bem e voltei para o Brasil com uma bagagem renovada, mas ciente de que minha carreira não era de professor universitário. Então, aquele processo, aquele sabático, que se nome correto, aquela interrupção na minha carreira, foi muito importante para redefinir a carreira. E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma